Pai de todo coração Não importa não, de qualquer maneira eu tenho o melhor pai do mundo Se o pai é animado ou atrapalhado, que ele usa tênis ou dançapado De qualquer maneira eu tenho o melhor pai do mundo Pai você é meu herói, sempre eu vou te amar Você mora no meu coração, meu paizão Pai você é meu herói, sempre eu vou te amar Que deixe a benção e se montão, meu paizão Pai você é meu herói, sempre eu vou te amar Que deixe a benção e se montão, meu paizão Deus te abençoe, se montão, meu paizão Deus te abençoe, se montão, meu paizão